Olá, segundo ano! Como estão, meus amores? Vamos lá? Olha só, hoje vamos para mais um dia de muita aprendizagem, onde vamos conhecer várias informações novas, tá? Então, me apresentando novamente para o Tainá. Nossa aula hoje é na área de matemática e ciências da natureza, tá bom? O tema da nossa aula é o ciclo de vida dos seres vivos e as medidas. Então, vamos lá? Antes de iniciarmos, antes de falarmos um pouquinho sobre os seres vivos, vamos ver uma história, tá bom? E aí eu vou compartilhar aqui com vocês a tela da história agora, tá bom? Para a gente ouvir uma história bem legal. Então, vamos lá? Deixa para eu compartilhar aqui com vocês. Há árvores sem flores. Lá no alto da montanha, vivia uma árvore sempre muito triste, porque dos seus galhos nunca haviam nascido flores, apenas folhas. Uma abelhinha aproximou-se dela cantando. Que árvore feia! Só tem folhas! Sua companheira observou. Onde estão as flores? Desse jeito, aqui não poderemos ficar. E as abelhinhas foram embora. Aproximando as borboletas, falaram, coitadinha dessa árvore, não tem flores! Aqui nós não poderemos ficar também, pois as flores é que alegram a vida. Ouvir aquilo deixava árvores sem flores cada dia mais triste. Então, aproximou-se um grupo de passarinhos. Aqui não poderemos fazer nosso ninho. Essa árvore não tem flores. E os passarinhos também foram embora. Já estava chegando a noite. E aproximou-se um menino. Estava muito cansado. Olhou para a árvore e disse, Já está anoitecendo. E essa árvore é perfeita. Um lugar onde eu posso me deitar e descansar. E a árvore pensou, Pobre menino, está tão cansado. E deve estar com muito frio. Vou deixar minhas folhas cair sobre ele. Assim, ficará agasalhado e poderá dormir tranquilamente. Quando o dia amanheceu, O menino acordou e ficou espantado. Quantas folhas sobre mim! Por isso que eu dormi tão tranquilamente! Como essa árvore é generosa! O menino agradecido disse à árvore, Vou recompensá-la. Vou cuidar de você. E você se tornará a árvore mais bonita dessa montanha. De hoje em diante, Dos seus galhos, Brotarão flores multicores, Para que todos se sintam felizes. E então, Voltaram as abelhinhas, As borboletas e os passarinhos. E disseram, Como essa árvore está bonita, Perfumada e alegre, Você é a árvore mais linda Que existe nessa montanha. E a árvore agora vivia feliz. Então, vocês viram que nessa história, Que a Pró passou agora, Foi falado aí, né? Sobre, Foi dito sobre vários seres vivos. Então, a história, né? Está falando de uma árvore, Que ela não dava flores. E aí, ela ficava muito triste, Na verdade, Porque ela se sentia, né? Diferente das outras árvores. E aí, um menino, né? Passou a cuidar daquela árvore, E ela começou a dar flores, E ela ficou muito feliz. Mas ali, né? Foi falado de vários seres vivos. Foi falado da árvore, né? Vocês notaram ali, Que tinha também alguns animais, Na história, não é verdade? E tinha também ali, Elementos não vivos, não é? Que nós já vimos sobre isso, Em uma aula anterior. Ou então, seres vivos. E elementos não vivos. Então, nós já vimos, né? Que a água, por exemplo, Ela faz parte da natureza, Mas ela é um elemento não vivo. Não é verdade? Então, olha só. Agora, eu quero saber Se o segundo ano lembra dessas plantas, né? Nós já vimos essas plantas na aula anterior. Tá bom? Vamos relembrar um pouquinho, né? Essas plantas. Então, eu trouxe, né? O ipê, pra vocês verem, Que é uma árvore, né? Que é uma árvore muito grande. Algumas podem atingir até 20 metros aí de altura. Certo? E ela dá flores, né? A depender, São várias espécies de ipê. E a depender da espécie, Ela vai dar flores, né? De cores diferentes. Então, nós temos aí o ipê branco aqui em cima. O ipê azul. O ipê amarelo. O ipê rosa. O ipê vermelho. O ipê roxo. Tá bom? Aí vai depender, né? Da espécie de ipê. Tá bom? Vamos lá? E essas plantas aqui, Que são bem diferentes, não é? Segundo o ano, Eu mesma nunca vi Essa planta de perto. Que é a planta carnívora. Não é verdade? Então, São plantas, né? Que se alimentam de insetos, anfíbios e répteis. A Pró falou, Não é que ela tem um... Ela exala um perfume que atrai esses pequenos animais. E aí ela se alimenta desses animais. Tá bom? E existem mais de 600 espécies de plantas carnívoras pelo mundo. Tá certo? Olha lá a outra, Que é o símbolo da Amazônia, Que é a Vitória Régia. Não é verdade? Então, a Vitória Régia, Que é uma planta aquática, Certo? Ela dá uma flor. Nós lemos também uma história, Não é verdade? Em uma aula anterior, Da professora que levou as crianças Para visitarem um jardim Que tinha vários tipos de planta. E ela falou que é da Vitória Régia. Que a Vitória Régia dá uma flor. Olha a florzinha da Vitória Régia aqui do lado. Vocês lembram disso? As crianças que foram visitar o jardim botânico, Não é verdade? Olha lá, Outro tipo de planta, Que nós já conhecemos na aula anterior, Que é uma planta muito presente aqui no Brasil, Que é a palmeira, Que é uma planta tropical. Então, ela se adapta bem, né? Aos locais aí de clima mais quente, Principalmente na região litorânea. E nós vemos, Ela pode ser também criada em casa, Se for menor, Em um vaso. Certo? Outra planta aqui, Olha só, Que nós vimos, São as plantas litorâneas. O que são plantas litorâneas? São aquelas plantas Típicas das regiões de praia. Então, muitas vezes, São encontradas, né? Nas areias da praia. Então, é muito interessante, Porque a areia, Geralmente, Olha só, Vocês podem ver, É uma areia mais seca, Não é? E elas conseguem se adaptar A essas regiões, ó, Onde o solo é mais arenoso, Tá bom? Ó, Falamos também sobre as algas marinhas, Não é verdade? Que são plantas Que vivem em ambientes marinhos, Principalmente no fundo do mar, Não é? É possível encontrarmos algas também Nas praias, não é? Na areia ali, Na beirinha da praia, Porque geralmente a própria maré Traz, né? Essas algas para a beira da praia, Tá bom? E aí, muitas crianças têm dúvida, Ou pró e é planta? É planta, Ela só vive em um ambiente diferente, tá? Mas ela é planta, Ela realiza aquele ciclo Que nós já vimos e vamos relembrar, né? De nascer, Crescer, Reproduzir, Morrer, Ela realiza fotossíntese, tá? Ou seja, libera oxigênio na natureza, E ela também serve de alimento e esconderijo Para animais marinhos, certo? Então nós estamos vendo a imagem aqui, ó, E a gente nem sabe se aqui não tem algum animalzinho escondido, E eu falei também na aula anterior, Que as algas também servem de alimentação, Principalmente na culinária japonesa, né? Temos alguns pratos aí à base de algas, tá bom? E olha só, Um aqui que é bem típica da região onde nós moramos, Por quê, pró? Porque Feira de Santana, Ela está aí, né, no bioma caatinga, tá bom? E o cacto é uma planta, né, espinhenta, Que ela é bem característica aí da caatinga, tá? Que a caatinga é um bioma que ele é mais, né, Árido, mais seco, Então essa planta, ela consegue sobreviver Em locais, né, Que tem pouco volume de água, Elas conseguem, né, armazenar água em seus tecidos, E ela não precisa, né, Estar regando todo dia, É por isso que ela é mais forte nesse sentido De conseguir sobreviver em locais mais secos, tá bom? E é um símbolo realmente aí da caatinga, Do nordeste do Brasil, tá? Essa imagem mostra cactos grandes, Mas existem cactos menores, tá? Eu lembro, inclusive, que eu falei com vocês Que eu tenho cacto no vazinho plantado na minha casa, Porque é uma espécie de cacto menor, E nós temos também cactos aqui de outros formatos, tá? Então esse é um formato, Mas nós temos aí outros tipos de cactos, tá bom? Bom, nós já vimos também, né, Na última aula, Que existem aí na natureza os seres vivos E os elementos não vivos, E aí nós já vimos a diferença e vamos rever. Então, pró, o que que são os seres vivos e os elementos não vivos? Nós já vimos, mas eu agora não me lembro, então vamos lá. Os seres vivos são aqueles que nascem, crescem, se reproduzem e morrem, Como os animais e as plantas, tá bom? Inclusive nós, seres humanos. Então, temos aí o ciclo, né, Que é chamado ciclo da vida, Que é nascer, crescer, reproduzir, Envelhecer e morrer. Então, todos os seres que conseguem realizar esse ciclo, São chamados de seres vivos. Já os elementos não vivos, São aqueles inanimados, Que não possuem vida e que não vão realizar esse ciclo. Então, mesmo que seja até um elemento ali da natureza, Mas se ele não realizar o ciclo, Ele não é um ser vivo. Então, exemplo aí, a água, as pedras, o solo, tá bom? O ar, são exemplos de elementos da natureza, Mas não são seres vivos porque não realizam esse processo, tá? De nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer, tá bom? E aí, a pró trouxe, olha lá, Mais alguns exemplos de seres vivos e elementos não vivos. Então, olha lá um exemplo de seres vivos, São as flores, tá? Então, as flores, que flor também é planta, Aliás, que a flor é parte, né, De planta, então a flor, ela realiza esse ciclo, Então, é um elemento vivo. Já o solo, ó, é um elemento não vivo, Porque ele não vai realizar esse ciclo. Aí você falou, pró, mas o solo faz parte da natureza, Mas se não realizar o ciclo, ele não é um ser vivo, tá bom? E aqui a pró trouxe para vocês, olha lá, Um ciclo de vida das plantas, tá bom? Então, vocês podem observar que, olha lá, a sementinha, Aí vai começar o processo de germinação, Olha lá, as raízes, né, nascendo. E aí ela vai passar por um processo, ó, de crescimento, Olha lá, crescendo. Começou a dar, ali, as folhinhas, Até que ela fica, olha lá, maior. Ela fica mais madura. E ela começa a dar os frutos. Olha lá, os frutos, as flores. E vai chegar a época que ela vai envelhecer, ó, Ela seca e morre. Então, olha lá, o processo, né, O ciclo de vida das plantas, tá bom? Lembra que a pró falou que todos os seres vivos Vai passar por esse ciclo de vida? Pronto, então esse é o ciclo de vida das plantas, tá certo? E aí a pró trouxe aqui pra gente olhar e ver que esse ciclo de vida também acontece com os seres humanos, Tá bom? Comigo, com vocês. É por isso, tá? Que nós também, os seres humanos, né, Somos considerados seres vivos, tá bom? Então, olha lá, vamos pegar aqui como base, né, Esse homem que tá passando por esse processo. Então, aqui temos ele quando era bebê, então ele nasceu, Ele foi crescendo, aqui ele já é uma criança, certo? E aí ele cresceu, ele chegou, ó, na vida adulta, E aí ele começou a conquistar algumas coisas, Ele se formou, ele começou a trabalhar, Ele se casou, teve filhos, olha lá, Ele envelheceu e morreu, tá bom? Lembrando ao segundo ano, né, Que nem todo mundo vai casar, vai ter filho, não é verdade? Pode acontecer, né, da pessoa escolher não casar, Escolher não ter filho, mas, Todo mundo vai nascer, crescer, envelhecer e morrer, tá bom? Pronto, agora nós vamos conversar um pouquinho Sobre, né, as questões, né, da matemática aí, Envolvendo as plantas, certo? Então, a Pró pegou aqui, olha lá, o nome das plantas Que estavam ali, lembram que nós vimos, ó, Essas plantas, ó, Ipê, Cacto, Vitória Regia, Algias Marinhas e plantas carnívoras, Nós vimos, né, Essas plantas lá no iniciozinho da nossa aula, certo? E a Pró colocou aqui, E eu coloquei aqui também a altura delas, Só que a Pró colocou em centímetro, tá? Então, olha lá na tabela, O Ipê tem 200 centímetros, O Pró, se eu quisesse colocar a altura do Ipê em metro, Ficaria como 200 centímetros, Vai ser igual a 20 metros, tá bom? O Cacto também, 200 centímetros, É igual a 20 metros, A Vitória Regia também, É, 10 centímetros, olha lá, Algas Marinhas, 200 centímetros, 20 metros, E as plantas carnívoras, 15 centímetros, tá bom? Então, a gente pode representar aqui, Tanto em centímetro como em metro, tá? Então, Leandro, quando ele produziu essa tabela, Ele acabou reproduzindo, né, Tudo aí em centímetro, tá? E ele é um aluno do segundo ano, Ele produziu essa tabela, E olha só o que Leandro fez, Ele esqueceu de colocar o título da tabela, Então, segundo ano, Se a gente for pensar, Qual seria o título aí mais adequado para essa tabela? A Pró já falou aqui, né, Nas aulas anteriores, Que as tabelas e os gráficos, Eles têm, né, Um título para ajudar na interpretação de quem está lendo, Para a gente entender ali, O que é que essa tabela está dizendo, O que é que esse gráfico está dizendo, E aí, Leandro acabou esquecendo de colocar esse título, Então, se nós fôssemos colocar agora um título nessa tabela, Qual título seria? Eu vou dar aí 10 segundos por segundo ano, Pensar em um título para essa tabela, tá? Pronto, então, olha lá, Essa tabela está falando, né, Sobre a altura dessas plantas, Então, olha só, Nós poderíamos colocar aí o título, A altura das plantas, certo? Se essa tabela estivesse falando de alguma outra característica, Das plantas, Nós poderíamos colocar aí também, Nesse título, né, A gente trocaria esse título, Falando dessa característica, tá? Olha lá, Agora, nós vamos pensar aqui um pouquinho, tá? Sobre algumas informações, Que essa tabela está trazendo para nós, tá bom? Então, ele vem perguntando, né, Qual é a planta que tem 10 centímetros, A que tem 200 centímetros, E a mais baixa. Vamos ler primeiro aí, Essa tabela para a gente entender. Então, olha só, A tabela diz que o IP tem 200 centímetros, Ou 20 metros, tá? O cacto também, A vitória regia tem 10 centímetros, As algas marinhas tem 200 centímetros também, As plantas carnívoras tem 15 centímetros, Então, se o segundo ano observar aqui, Junto com a pró, O que é que está acontecendo? Ó, nós temos três plantas aí, Que tem a mesma altura. Quais seriam essas plantas? Vamos ver se o segundo ano consegue identificar? Pensa aí, 10 segundos para o segundo ano identificar, As três plantas que tem a altura, Que tem aí a mesma altura nessa tabela. Vamos lá? Estou contando aqui 10 segundos. Muito bem! Então, nós temos aqui, Olha lá, O IP com 200 centímetros, ó, Então, A primeira planta é o IP, O cacto e também, ó, As algas marinhas, Certo? Ou, Pró, Mas nós temos algas marinhas menores? Temos, tá? Temos IP menor, Temos cacto menor, Aqui, Essa tabela está considerando a altura máxima, Não é? Porque nós vimos, por exemplo, Que o IP, Ele pode ter de 12 a 20 metros, Mas a tabela aqui, ó, Está considerando que esse IP Tem a altura máxima, tá? Assim como as algas marinhas E assim como o cacto, Tá certo? E, Nós temos aí, Olha só, As plantas carnívoras ali, Falando que tem 15 centímetros, E a Vitória Régia, Com 10 centímetros, tá? Então, agora vamos lá pensar, Qual planta dessas aí, Segundo ano, Que tem 10 centímetros? Tem uma planta aí, Que tem 10 centímetros, né? Então, vamos analisar aqui a nossa tabela, Nós já vimos que o IP tem 200 centímetros, O cacto também, Ó, A Vitória Régia, ó, Tem 10 centímetros, Então, a planta, Que tem 10 centímetros, Vai ser, né? A Vitória Régia, Tá bom? Ele também pergunta aqui, Qual é a planta da caatinga, Que tem 200 centímetros, tá? A Pró falou aqui, Porque nós temos 3 plantas, Ó, O IP, O cacto, E as algas marinhas, Então, As 3 tem 200 centímetros, Ó, Pró, Como é que eu vou descobrir aí agora, Para responder, Se tem 3 plantas, Pró, Com o mesmo tamanho, O que é que eu vou fazer agora? Mas a Pró falou, Que tem uma planta, Que é típica aí, Da caatinga, Não é verdade? Que é típica do bioma caatinga, Que é típica da região, Onde nós vivemos, Que é símbolo da nossa região, Que é símbolo do Nordeste, Que é o cacto, Tá bom? Então, Apesar de nós termos aí, 3 plantas, Com a mesma altura, Ele quer a planta, Que tem 200 centímetros, Mas que é uma planta da caatinga, Que é o cacto, Tá certo? E ele também perguntou aqui, Qual é a planta mais baixa, Tá? Então, Qual é a planta, Pró, Mais baixa aí? Vamos lá ver? Então, Nós já vimos o IP, Com 200 centímetros, Vimos que o cacto, Ó, Tem, Também tem 200 centímetros, A Vitória Régia, Tem 10 centímetros, As algas marinhas, Também tem 200, E as plantas carnívoras, Tem 15 centímetros, Certo? Bom, Qual é o número menor aqui na tabela? Temos o 200 aqui 3 vezes, Temos o 10 e o 15, E agora o segundo ano? Agora eu quero ver o segundo ano aí, Ajudando a Pró, Qual é o menor número dessa tabela? É o 200, É o 15, Ou é o 10? E aí? Vou dar 5 segundos aí pro segundo ano pensar, Qual é o número menor dessa tabela? Muito bem, Então, O número menor é o número 10, Tá? Então, Se o número 10 é o menor, Ele está ali representando a altura, Né? Da planta mais baixa, Vamos descobrir de qual planta é? Então, Quando nós lemos aqui, Descobrimos que é a Vitória Régia, Então, A planta mais baixa aí, Dessa tabela, É a Vitória Régia, Certo? Pró, Existem outras plantas que nós poderíamos colocar aí nessa tabela, Existem outras plantas, Inclusive a Pró trouxe, Né? A Palmeira, Certo? Foi um exemplo lá que a Pró trouxe, Que não está aqui na tabela, Mas tem a Palmeira, Vocês podem colocar, Quando vocês forem produzir uma tabela, Forem produzir um gráfico, Vocês podem colocar uma planta que vocês tenham em casa, Tá certo? De repente vocês podem ter aí, Eu mesma tenho várias plantas lá na minha casa, Tenho flores, Então vocês podem estar colocando aí na tabela, Inclusive vocês podem estar pesquisando, Tá? Outros tipos de planta, Para conhecerem aí, Tá? Então vamos, Agora olha lá, Vamos continuar falando mais um pouquinho aqui, Sobre outras questões de matemática, Então, Por exemplo, O que é que nós podemos pensar aqui um pouquinho? Olha lá, Temos as plantas carnívoras aqui, Que tem, Ó, 15 centímetros, O que é que vocês acham, Que nós podemos ter aí, No nosso cotidiano, Que tenha 15 centímetros, Algum objeto, Alguma coisa aí, Que também tenha o mesmo tamanho aí, Dessa planta carnívora, O que é que vocês acham? Então, Nós temos alguns objetos, Né? Que nós podemos medir, E que pode ter o mesmo tamanho, De uma planta carnívora, Ou até da Vitória Regia, Aqui que tem 10 centímetros, Certo? Então, Por exemplo, Um lápis, Nós já vimos em uma atividade, Né? Um lápis ali, Com a medida de 13, 14 centímetros, Não é verdade? Então, Ela é muito, Né? Parecida, A medida dela é quase do tamanho, É de uma planta carnívora, E vocês já viram também, Alguns instrumentos, Que nós usamos, Né? Para descobrir a, A altura, A medida, Né? O tamanho, De alguns objetos, Então, Por exemplo, Para medirmos, Um lápis, Nós podemos utilizar uma régua, Que é um instrumento, Que vai medir objetos menores, No caso aqui, De uma árvore, Como por exemplo, O IP, O IP, Ele tem, Pode ter até 20 metros, Então, É uma árvore grande, Será que a gente consegue medir com uma régua? A régua geralmente, Vem com 30 centímetros, Não é verdade? Até, Se você me pergunta, O PRO, Dá para medir com a régua? Bom, Até dá para medir, Mas você vai ter que medir ali, Várias vezes, Porque a régua é muito menor, Do que a árvore, Tá? Então, O instrumento mais adequado a isso, Seria o que? A trena, Que nós já vimos, Não é? A trena, Que é usado para medir, É, Objetos, Grandes lugares, Grandes, Paredes, Piso, Então, A trena, Seria aí o objeto mais adequado, Para estar medindo, Principalmente quando são plantas, Ó, Maiores, Já a vitória régea, E as plantas carnívoras, Que são plantas menores, Né? De 10, 15 centímetros, Nós vamos conseguir medir, Com uma régua, Tá? Que é um instrumento também, Menor, Tá? Nós sabemos que, É, Um metro tem 100 centímetros, Então, 200 metros, Né? 200 centímetros, Perdão, Vai ter aí, 2 metros, Então, Aí vai depender, Não é verdade? Do que você vai estar representando, Na sua, Tabela, Ou no seu gráfico, Tá? Então, Relembrando aí, Sobre tabela e gráfico, A tabela e o gráfico, Tem o que? Para um título, Não pode deixar, Né? De colocar o título, Para a gente identificar, Sobre o que é que essa tabela, E esse gráfico, Estão falando, A tabela e o gráfico, Né? Muitas vezes, Alguns vêm com legenda, Tá certo? E, Eles vão servir, Para organizar, Dados de uma pesquisa, Então, Antes da gente construir aí, Da gente produzir, Tabela e gráfico, A gente primeiro, Realiza uma pesquisa, E com essas informações, É que nós vamos organizar, Ou uma tabela, Ou um gráfico, Ou os dois, Tá bom? Segundo ano, Então, Mais uma vez, Foi um prazer estar aqui com vocês, Espero que tenha sido um momento, De muito aprendizado, Tá bom? Qualquer dúvida, Já sabem, Sempre tá anotando, Perguntando a pró, Tá? Um beijo para todos, E até a próxima aula, Tchau, Tchau!